A novela Deus Salve, o rei chega ao capítulo sem rodeada de polêmicas, e com baixa audiência para a TV Globo na Grande São Paulo. Pelas redes sociais alguns atores da trama do autor Daniel Adjafri comemoram a marca alcançada. Marina Rui Barbosa, a protagonista, publicou um textão exaltando a produção medieval da TV Globo. Hoje vai ao ar, o capítulo 100 de Deus Salve, o rei. Eu tenho muito a celebrar. A malha é a realização de um antigo desejo, que era fazer novela de época. Há 100 capítulos, 6 vezes por semana, essa história invade a casa das pessoas. Sou muito grata em ter essas oportunidades, de a cada trabalho ir me realizando mais como atriz, da minha felicidade e o poder viver da profissão que amo, e do carinho que recebo das pessoas que me acompanham, e que não perdem. Deus salve, o rei e gostam da malha, iniciou a riniva. É continuou. Quando a gente faz o que gosta, todo e qualquer esforço vale a pena. Fazer uma novela é, se entregar profunda, integralmente a um personagem. É estudar, decorar, se caracterizar, gravar até tarde, ou madrugar na externa, neste capítulo 100, um marco importante para a novela. Penso que é hora de agradecer a equipe, e aos meus colegas. É um time enorme, e a sensação de que estamos todos no mesmo barco é fortalecedor e única. Nos encoraja enquanto artistas e renova nossas relações com a arte de interpretar. Para chegar no capítulo 100, cada um de nós escolheu estar aqui, vivendo essa produção com amor. Meses e meses de trabalho e convivência. Meses em que trocamos de família. A gente ganha mãe, pai, irmão, noivo, postiços. As vezes a gente passa até mais tempo com eles, do que com a nossa família de verdade. É a melhor coisa que pode acontecer, é estar cercada de gente talentosa, querida, que nos acolhe e que se deixa acolher. Isso faz tudo ficar mais leve. Queria que todos estivessem nessa foto, mas deixo aqui meu muito obrigado a toda a equipe. Vem capítulo 100, concluiu a mocinha Amália. Tchau. .